Amor, a brincadeira é o seguinte, ó, eu vou te dar 50 reais se você sair lá no hall, apertar a campainha do vizinho e sair correndo. Igual criança, vou deixar aqui em cima da mesa, ó, 50 reais, mas ir lá do fundo, lá do fundo. Ó, olha pra mim, você tem que ir lá no fundo, apertar e botar correndo. Mãe! 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 O que você fez? O que foi ali? O que você fez?